Música Empresados acadêmicos do curso de Pedagogia à Distância da Unicentro Campus de Irati, sejam muito bem-vindos a esta unidade de trabalho. Então, quando nós tratamos de propostas curriculares, inclusive que já foi explicitado no livro da disciplina, no e-book, em outros vídeos, nós vamos trabalhar com, essencialmente, com dois materiais. São com as teorias educacionais e, por decorrência, as teorias de currículo, que estão fundamentadas em muitos autores, como já foi colocado no livro Documentos de Identidade, escrito por Tomás Tadeu da Silva, e outros livros, como Princípios Básicos de Currículo e Ensino, de Tyler, um dos primeiros livros que foram traduzidos para o Brasil, isso no final da década de 60. Então, nós temos os teóricos, os estudiosos do assunto e da educação, que vão fundamentar a teoria educacional e curricular, que vai sustentar a proposta. Mas nós temos também os documentos oficiais, que nós, no Brasil, embora tenhamos, nós, as professores, as escolas tenham autonomia, como coloca a Lei 9.394, mas a própria lei, ela estabelece orientações. E essas orientações, elas são no sentido de se criar uma unidade nacional, para que todo o Brasil, então, tenha uma base comum, tenha os mesmos conhecimentos. Então, nós temos vários materiais, que também já foram citados, tanto no livro da disciplina, como no e-book, como no mapa, e que foram citados também nos vídeos. E estes materiais, eles também estão sendo produzidos pelos órgãos oficiais, à medida que vão acontecendo as mudanças na sociedade. Então, nós tivemos aqui, em 1998, depois da LDB, os parâmetros curriculares nacionais, já conversados com vocês, nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para todos os segmentos escolares, e atualmente, dentre outros materiais, porque nós temos as diretrizes para a educação infantil, diretrizes para o ensino médio, diretrizes para a formação de professores. Então, todos os cursos possuem diretrizes curriculares nacionais que os orientam. E, atualmente, o mais recente é a Base Nacional Comum Curricular, então, que vai orientar a elaboração das propostas curriculares que vão ser praticadas a partir de agora. E os currículos, então, eles são reformulados a partir das necessidades da sociedade e a partir das orientações legais que vão surgindo também para atender a essas necessidades. Então, por isso que uma proposta curricular é um documento denso. Por quê? Porque ali são explicitados todos esses elementos. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o projeto pedagógico do curso de pedagogia que nós estamos praticando agora, que o curso de vocês está sendo desenvolvido com base nesta proposta. Então, vocês observem que ela é uma proposta densa. Por quê? Porque aqui está toda uma fundamentação legal. Então, em que leis ele está amparado. Depois, nós vamos ter toda uma introdução, uma justificativa. Vamos ter os objetivos do curso, o perfil desejado do aluno com o qual nós estamos trabalhando. Nós vamos ter aqui, em um momento, toda a relação de disciplinas que são trabalhadas. Vamos ter os objetivos de cada uma dessas disciplinas, a metodologia, as referências, os recursos, os materiais que são utilizados. Então, observem que é um material longo e que todo profissional da pedagogia deve conhecer para trabalhar, para poder, inclusive, coordenar o trabalho pedagógico nas escolas. Então, uma das atividades de vocês vai ser analisar uma proposta curricular de preferência da escola onde vocês atuam. Mas, se vocês não atuarem em nenhuma escola, vocês poderão consultar, visitar uma escola e fazer a análise desta proposta curricular para verificar em que teoria educacional se apoia, quais são os seus objetivos, qual é o perfil desejado do aluno, em que lei está sendo amparada, qual é a metodologia adotada, quais são os recursos e como será a avaliação. Então, esses são alguns dos elementos que fazem parte da proposta curricular e que todo profissional da educação deve conhecer, mas, principalmente, o pedagogo, porque uma das suas atribuições é a coordenação do trabalho pedagógico na escola. E o trabalho central da coordenação pedagógica é a proposta curricular, é a elaboração e, depois, a implementação e avaliação. Porque, como se diz, o currículo é o centro da escola, porque todos os profissionais, independente da sua área de formação, independente das disciplinas com as quais atua, ele vai desenvolver uma prática a partir do que está sendo proposto no currículo. Então, o currículo vai se constituir o centro da escola. E eu coloco que a responsabilidade dos pedagogos é muito grande por esta atividade que ele tem que desenvolver, que é a coordenação do trabalho pedagógico, e, por algumas situações que nós ainda estamos vivenciando. Por exemplo, o curso de pedagogia é o único curso de licenciatura onde a disciplina de currículo está presente, exatamente por essa atribuição da coordenação pedagógica na escola. Infelizmente, os demais cursos de licenciatura não contemplam esta disciplina. Por quê? Porque os nossos currículos, as nossas licenciaturas ainda são muito conteudistas. Cada licenciatura volta-se para o conteúdo específico da sua área, do seu objeto de trabalho. E essas questões pedagógicas elas ficam secundarizadas. Então, é da responsabilidade do pedagogo na escola conduzir essas discussões. Razão pela qual o pedagogo deve ter muito claro, ter um conhecimento muito claro a respeito das teorias educacionais, das teorias curriculares que fundamentam, que sustentam o trabalho na escola. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado, ter esclarecido algumas questões e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto